Valeu galera do canal Fortal Forró www.youtube.com Barra Fortal Forró Tamo aqui com meu amigo Romeu de Castro Fernando Amorim do Acordeon E vamos gravar uma música pra vocês Papoca menino Ai meu Deus Ai meu Deus Ouça o freio FM 93 Meu olhar desconfiado Tão inocente Já fui presente E naquela Júlia Eu sei que agora ela deve Tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente E o passado Conversando de uma soma Que ela já saberia Recebe o único aviso Se ela quis Fica contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim E o que você jurar pra ela Você vai confiar Cuida bem dela Ela gosta que reparem os cabelos dela Ela não foi com a nutriz Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Olá E o que você jurar pra ela Ai meu Deus Sabe aquela menina Santa Maria Com olhados com o que ela Não ouviu o seu rei Já contou aí Eu sei que agora ela deve Tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente E o passado Conversando de uma soma Ela já sabe E o que você jurar pra ela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim E o que você jurar pra ela Você vai confiar Cuida bem dela Ela gosta que reparem os cabelos dela Todo nutre Pra suíde a paz e ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim E o que você jurar pra ela Você vai confiar Cuida bem dela Ela gosta que reparem os cabelos dela Hoje em dia A suíde a paz e ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Aplausos Aplausos Boa!